Então, vocês entram no Google e aí vocês escrevem Google Voos na barra de pesquisa. E aí vocês entram no site, Google Voos. Aqui em origem, que o meu tá bastante água, então eu vou colocar São Paulo, por exemplo. São Paulo, GRU, porque GRU é o Aeroporto Internacional de São Paulo. O lugar de destino, coloca Santiago do Chile. Observação importante, Santiago do Chile, a sigla do aeroporto é SCL, porque tem gente que confunde com Santiago de Compostela. Então, aqui, São Paulo, Santiago do Chile. Aí eu vou colocar uma data aqui, só pra vocês verem, ó. Quando vocês já clicam no mapa pra selecionar uma data, ele já vai mostrando os voos pra vocês. E aí os voos em azul, ou em verde, são os voos mais baratos. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no próximo ano. 1.200, 1.275, tá? A mesma faixa. Aí a gente vai clicar aqui em um exemplo, em abril. E ele mostra o dia que você voltar, qual vai estar os valores. Uma vez que você clicou na dívida, ele já tá te mostrando o valor de volta. Então, vamos colocar que você vai ficar aqui até dia 14, por exemplo, né? E é que o meu tem espanhol. Aqui, listo. Listo, seria ok. Pronto. Então, aqui ele vai te mostrar São Paulo, que é a origem. O destino, Santiago do Chile. E uma data que eu coloquei aqui, só pra um exemplo pra vocês. E ele te mostra dos voos mais baratos até os voos mais caros. Te mostra também se algum voo é mais barato e tem escala ou não. Tá tudo muito bem detalhado. Então, um exemplo. Vamos clicar aqui nesse de 1.360 e de volta da Latam. Aqui ele te dá a opção dos voos de regresso. Já que aqui em cima você já colocou o voo de saída. São Paulo, Santiago do Chile. E aqui ele te mostra o de Santiago do Chile até São Paulo. Vou clicar em esse, por exemplo. Quando você vai no final aqui, ele até te mostra o promédio. O voo tá mais barato, se tá mais caro. Aqui tá mais ou menos, tá ok. E foi o que eu falei pra vocês. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, tá escrito reservar com e destino. Isso é uma agência. Foi o que eu escrevi pra vocês. Então, isso por ser uma agência, eu não recomendo muito. Então, talvez seja melhor você entrar no site da Latam diretamente. Olhar exatamente esses voos que você escolheu aqui. Porque às vezes a diferença lá não é muita. Ou às vezes tá o mesmo valor também. E na minha opinião, compensa mais comprar. Aí fica a critério de cada um. Mas às vezes você escolhe algum outro voo, por exemplo. E vai ser direto pela empresa aérea mesmo. E o Google mostra tudo isso. Então, da mesma forma que eu tava mostrando aqui pra vocês. Que tem Latam, tem a Gol também. E Skyline, que eu tava mostrando aqui. E a Aerolíneas Argentinas também opera pra cá. A Aerolíneas Argentinas também opera pra cá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí